A Secretaria de Segurança Pública definiu as regras para disciplinar o Carnaval no Maranhão. Várias medidas, como horário das folias, ocupação de espaços públicos e venda de bebidas alcoólicas, devem ser obedecidas. Uma das maiores preocupações é com a adequação dos locais de Carnaval às regras de segurança, em áreas de grande movimentação de pessoas. O documento estabelece que a realização de qualquer atividade carnavalesca, seja em clubes sociais permanentes ou temporários, devem obedecer todas as disposições legais contidas na portaria. Entre os pontos está o horário dos eventos carnavalescos, que deve ser até as 4 horas da manhã. Programações em ruas e praças, como blocos e outras brincadeiras, o horário é definido pela Delegacia de Costumes. Se o evento for feito em estabelecimento fechado, eles devem procurar os órgãos competentes, como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros, a SMTT Blitz Urbana e, por fim, a Polícia Civil, para obter essa autorização, essa licença e também para um abaixo-assinado dos moradores da área circunvizinha. Também fica proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e a quem estiver em visível estado de embriaguez. A portaria informa ainda que é proibido o uso de fantasias, adornos ou brincadeiras que atentem contra a moral e os bons costumes. O documento ainda observa sobre a ocupação do espaço público, com cadeiras, mesas, barracas, bancas, com fins comerciais, em áreas que atrapalhem o deslocamento de pessoas e o acesso de viaturas policiais. Também façam apologia a crimes, também estão proibidas fantasias que visem denegrir a imagem de determinada raça, determinadas pessoas ou grupo minoritário. Então, todos esses tipos de fantasias serão proibidos, os infratores serão encaminhados para os plantões da Polícia Civil. Durante todo o período carnavalesco, a Polícia Militar Civil e o Corpo de Bombeiros vão realizar fiscalizações pela cidade.